Olá, seja bem-vindo. Começamos agora mais um programa Entrevista da Hora na nossa TV Assembleia. Eu sou Francisco Espínola e hoje nós vamos conversar a respeito do valor da amamentação para crianças, bebês melhor dizendo, com fissuras lábiopalatinas. Para explicar todos os detalhes para nós, recebo aqui virtualmente a companhia da fonoaudióloga, doutora Carla Melizo. Ela é do HG Hospital Geral. Doutora Carla, seja bem-vinda. Muito obrigado por compartilhar com a gente o seu tempo e as suas informações. Eu que agradeço o convite. Estou à disposição para tirar todas as dúvidas pertinentes sobre o assunto. Vamos começar então explicando para as pessoas o que é a fissura lábiopalatina, doutora Carla. Isso. A fissura lábiopalatina é uma malformação que acontece ao nascimento na face da criança. No Brasil a gente tem uma incidência muito grande. A cada 650 crianças que nascem, uma nasce com esse tipo de malformação. Acomete, pode acometer o lábio, a gengiva e também o céu da boca da criança. Correto. É aquela abertura. As pessoas já devem ter visto isso, imagens, etc. Isso. É o popularmente conhecido como lábio leporino, na população de modo geral. Ok. Só esclarecendo para quem está nos acompanhando aí, se ouvirem alguma batida aí de martelo, não somos nós, mas estamos em home office, então certamente estamos sujeitos a esse tipo de coisa. Eu mesmo estou aqui no prédio e eventualmente acontecem esses barulhos aí. Mas o mais importante para nós é conseguir passar as informações com qualidade como a gente vai fazer. Doutora Carla, sem problema. De modo geral, quais são os problemas decorrentes das fissuras lábio palatinas? As fissuras não trazem também só problemas estéticos. Lógico que a primeira imagem em si é a estética que chama mais atenção. Mas ela traz prejuízos funcionais. Dependendo da região que atinge, tem dificuldade para fala, tem dificuldade para sugar, se atinge a parte da gengiva, a parte dentária é acometida. Então tem os prejuízos funcionais que podem comprometer, sim, essas crianças que nascem com esse tipo de malformação. Elas ficam sujeitas a infecções mais recorrentes ou não? Infecções de ouvido estão mais frequentes, principalmente quando a fissura acomete o céu da boca. Porque toda musculatura que faz o fechamento do céu da boca, da tuba auditiva, ela está comprometida. Então a ventilação desse ouvido acaba não ocorrendo de uma forma correta. Então eles são mais sujeitos a ter secreção dentro do ouvido. Isso que é a necessidade de sempre ter um monitoramento, fazer exames auditivos. E faz parte da equipe, o médico otorrino laringologista. Em casos extremos, existe a possibilidade de afetar a audição? As otites de repetição, elas podem comprometer, lesionar as células dentro do ouvido. Por isso que é importante a gente acompanhar. Normalmente, quando a criança está com a otite, há um prejuízo no momento. Porque o ouvido é como se fosse a secreção dentro do ouvido. Fica abafada essa audição. Então se essa criança tem, bem no processo que ela está adquirindo a fala, adquirindo as palavrinhas, é um bloqueio, fica abafada essa fala, prejudica às vezes, mais consequência, um atraso na fala. A gente tem que monitorar bem de perto. Existem causas conhecidas, ou pelo menos fatores de risco, que aumentam a possibilidade de ocorrência da fissura? Sim, hoje assim, os estudos nos trazem que não existe uma única causa. Nós consideramos fatores multifatoriais que podem contribuir. A gente já sabe, através da literatura, as exposições maternas durante o primeiro trimestre gestacional, porque é o período que ocorre toda a formação do rosto da criança. Até os três meses de vida dessa criança, todo o rostinho já está formado. O lago, o olho, o nariz, o céu da boca. Então, algo acontece nesse período, algum tipo de exposição, ou também fatores hereditários, né? Tem alguém na família que já tenha tido fissuras, que pode ser recorrente, mas a gente já tem na literatura a exposição ao tabagismo materno, né? Então, a mãe que fumou, principalmente durante o primeiro trimestre, o uso de álcool, o uso de alguns tipos de medicamentos que podem contribuir para que nasce essa malformação, mães que tiveram infecções urinárias. Então, a literatura nos traz várias informações, até mesmo as exposições ao agrotóxico durante esse primeiro trimestre gestacional. Doutora Carla, a gente sabe que o tratamento é longo. Resumidamente, quais são as principais intervenções necessárias para a criança? Sim. O tratamento é multiprofissional, é necessário esse tratamento multiprofissional, né? Porque não envolve só o ato cirúrgico de corrigir essa malformação. Precisa de uma reabilitação, né? Então, o ideal é sempre descobrindo que, felizmente, hoje a gente já consegue detectar em ultrassom, não só ao nascimento. Isso acontece muito, ainda é frequente a mãe ter essa descoberta somente na hora do parto. Mas se a mãe já descobre desde o pré-natal, a gente já consegue fazer um acompanhamento, orientações para essa mãe, né? Para o fato de aceitar melhor como essa criança vai nascer, né? Porque todos nós almejamos um filho em perfeitas condições, né? Então, tem essa necessidade de um suporte emocional, das mães e os pais estarem preparados para o recebimento dessa criança. Então, a gente já pode fazer esse atendimento durante o pré-natal. Após isso, nós temos uma equipe multidisciplinar. Cirurgião plástico, o responsável para fazer toda a cirurgia em relação à malformação. E exige uma equipe multidisciplinar. Fonoaudióloga, vai acompanhar desde a parte de alimentação, quando bebê, e todo o desenvolvimento da fala, da audição dessa criança. A psicologia, que dá todo o apoio emocional, o suporte para a família e também para a criança. Temos vários cirurgiões dentistas que fazem parte, né? O odonto-pediatra, que acompanha desde o recém-nascido, fazendo orientações. O cirurgião bucomaxílio, que é o que faz o enxerto ósseo, que é bem a região da gengiva, quando acomete, precisa de uma outra cirurgia futuramente, mais na parte de nove anos por aí, porque não tem o ossinho necessário para nascer o dente. Então, precisa de uma intervenção cirúrgica para que esse dente consiga nascer no local adequado. Ortodontista... Para sair o dente de leite e nascer o dente permanente, é isso? Isso. Quando acomete a gengiva, a gengiva é o local que o dente vai nascer, né? Se acometeu essa região, não tem osso para esse dente nascer. Depois de um certo crescimento dos ossos da face, por volta dos nove anos de idade, há uma preparação para essa cirurgia que a gente chama de enxerto ósseo. Vai colocar um pedacinho de ossinho para conseguir que esse dente depois nasça no local adequado. Por isso, o tratamento é muito longo, né? Então, é cirurgia, dependendo da idade da criança, é um tipo de intervenção. É necessário colocar aparelhos ortodônticos. Não finaliza mesmo na vida adulta. Certo. Ainda... Vamos fazer uma pergunta aqui que pode parecer boba, mas é de ignorância da minha parte. Ainda existem crianças que não são tratadas da fissura? Infelizmente. 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 No serviço que eu trabalho, né? Eu trabalho em serviços especializados em fissuras. Até adultos a gente ainda recebe sem ter tido a oportunidade de ter uma reabilitação cirúrgica. São poucos? São. Mas ainda existem. E aí tem como tratar também. Independente, lógico, que tem mais dificuldades, tem umas certas sequelas depois de estar na vida adulta. Mas há tratamento também dessas pessoas que não tiveram a oportunidade de operar no tempo correto, né? Essas sequelas que o senhor mencionou aí, uma pergunta que me ocorreu aqui na sequência também, era quais eram as consequências de não haver o tratamento? Como eu expliquei anteriormente, as funções podem ser comprometidas, né? Algo que chama muita atenção ao ver uma pessoa na rua, principalmente a parte estética, né? E a fala em si é algo que chama muita atenção, né? A famosa fala fanhosa, né? Que é a fala pelo nariz. Então, a pessoa que não teve essa reabilitação, ela tem a tendência, principalmente se a fissura cometeu o céu da boca, né? Essa fala prejudicada, uma fala para a sociedade é pouca seita, né? Então, acaba acontecendo nas crianças o famoso bullying. Adultos, às vezes, é algo que impede de conseguir ter vontade de trabalhar pelo receio de como a população vai reagir, né? Então, tem uma certa sequela fora a parte dentária, né? Que não tenha cirurgias, os dentes podem ser girados. Então, tem uma série de consequências da vida adulta e também da criança também. Esse aspecto psicológico que a senhora colocou agora me parece um dos mais importantes também, principalmente em relação ao núcleo familiar. Por isso, a importância desse trabalho do HG, que a senhora mencionou anteriormente aqui na nossa conversa, a respeito de começar o trabalho psicológico com a mãe, com o pai, com o núcleo familiar mesmo, para a aceitação dessa criança, né? Sim, faz total diferença. A gente percebe o tanto que, se a gente consegue fazer esse acolhimento desde o pré-natal, na gestação, o quanto essas crianças têm maiores chances pelo modo da família reagir, reflete na criança, né? Então, se há uma aceitação, um trabalho emocional, com certeza contribui para a dinâmica familiar como um todo. Doutora Carla, agora vamos entrar mais detalhadamente a respeito da questão do aleitamento matérico. Quais são as dificuldades mais comuns nessa amamentação? A alimentação é o primeiro questionamento que sempre surge com qualquer mãe que chega para o atendimento quando o filho tem fissura. Como vão alimentar essa criança, né? Porque recém-nascido é o que a gente almeja sobre a vida, precisa de se alimentar, né? Então, como a fissura, nós temos vários tipos de fissura que acomete somente o lábio. Essas crianças não impedem de ser amamentadas ao seio materno. Lógico que elas vão ter maiores dificuldades na pega no seio materno, devido, porque pode ser de um lado só, pode ser dos dois, então dificulta às vezes essa pega. Por isso que a equipe especializada, o fonoaudiólogo, nós colocarmos essa criança com posturas facilitadoras para que essa criança consiga se alimentar de forma efetiva. As crianças que já acometeram o céu da boca, né? Então, o céu da boca separa o nariz da boca. Para a gente extrair esse leite do seio materno, a gente tem uma pressão que o céu da boca contribui muito para que a gente consiga, a criança faça a força necessária para extrair. E a criança que tem a fissura no plato, não tem essa força necessária. Então, o que a gente sempre observa com essas mães? O aleitamento materno sempre é incentivado, né? A gente tenta colocar no seio da mãe, porém essa criança, devido a essa falta de pressão, cansa muito, o tempo de amamentação é muito grande, engole muito mais ar, é necessário colocar para rotar mais frequentemente. Então, a gente tem que monitorar mais de perto se não está havendo perda de peso. Você até gasta muita energia para um recém-nascido, às vezes a gente põe na ponta do lápis, não está compensando. A criança não ganha peso porque está tendo um esforço muito grande para conseguir extrair do leite. E aí a gente lança a mão da mãe para ordenhar esse leite materno. Então, a criança não vai ser privada de estar com aleitamento materno. E nós vamos oferecer de uma outra forma. Existem copinhos que a gente treina essa criança, mamadeiras, existem mamadeiras de colher, que a gente vai poder ofertar o leite materno, porém de uma forma mais adaptada. Entendi. Eu queria saber quais são os ganhos proporcionados no leite materno em relação à substância mesmo, do ponto de vista técnico. Esse mês ainda, no mês de agosto, nós comemoramos o agosto dourado, que é o mês que a gente, profissionais da saúde, incentivamos o aleitamento materno. Então, agosto dourado. Por quê? O leite materno, para nós, é considerado padrão ouro. Tem todos os nutrientes, vitaminas necessários para essa criança desenvolver. A gente começa falando que é a primeira vacina da criança. Cria-se uma certa imunidade. O leite materno é primordial para toda criança. Entendi. E do ponto de vista muscular ou emocional, o ato da amamentação, ele também produz benefícios, né? Com certeza. O ato de sugar. Então, ajuda a fortalecer toda a musculatura do rosto, que vai ser usada para falar, para engolir, para todas as funções que a gente precisa desses movimentos. Contribui para o crescimento dos ossos da face. Então, a criança que não suga tem a tendência, às vezes, de ter alterações dentárias, porque não desenvolve essa musculatura e o crescimento ósseo favorece em relação à sucção. Além do contato pele-a-pele. Nós dizemos o vínculo afetivo, né? Produz na mãe esse contato com o filho, produz liberação de hormônios de prazer, ajuda na produção do leite. Mas é o que eu sempre falo. Como eu lido com uma população, que alguns conseguem amamentar de forma efetiva. E outros não conseguem. Devido à limitação mesmo anatômica da criança, a mãe que não consegue amamentar no seio, a gente não pode nunca desvalorizar esse esforço, né? Essa mãe consegue ter um afeto, um carinho através de uma mamadeira. Essa é a troca de afeto, de olhar. A mesma coisa se não for possível amamentar no seio materno, né? A gente não pode generalizar que não é só a mãe querer. Tem algumas limitações também, né? Certamente, doutora Carla. Como é que é desenvolvido o trabalho do HG? A senhora citou que começa, muitas vezes, durante a gestação. Tudo isso é desenvolvido pelo SUS ou não? Sim, todo tratamento multidisciplinar é pelo SUS. Então, a gente atende, nós somos credenciados pelo Ministério da Saúde como referência nacional, não somente estadual, para receber pessoas do Brasil inteiro. Então, todo primeiro atendimento é feito via central de regulação. A secretaria municipal de cada cidade entra em contato para regular essa primeira consulta. A partir daí, a gente começa a ter a assistência com toda essa equipe que eu falei anteriormente, para atender integralmente essa criança, esse adulto, independente da faixa etária. Ok. Existe algum contato, se as pessoas tiverem dúvidas, quiserem entrar em contato diretamente? Como é que funciona isso? Com certeza. Com certeza. Nós temos o telefone do próprio hospital, 65, nosso DDD, 3363-70-63, acho que eu falei para você, 78. 7063, é o que está constando aí no nosso caractere. O pessoal da técnica está rápido, aí já está falando. Que bom. Nossa, é o próprio ambulatório dentro do Hospital Geral, né? Temos as páginas do próprio Hospital Geral, que tem um link, informações diretas, que também pode ser acessado. Então, nós estamos à disposição para qualquer esclarecimento. É tudo feito pelo SUS, sem custo nenhum para o paciente, todo o tratamento multidisciplinar ofertado para esse paciente, todos os familiares. Doutora Carla, para a gente encerrar, houve algum impacto da pandemia causada pelo coronavírus, que trouxe a COVID para a gente? As pessoas ficaram com medo de ir? O atendimento parou? Como é que está agora? Sim, houve um período, né, devido ao decreto municipal, que todas as cirurgias eletivas foram suspensas, então, cirurgias de fissura são consideradas eletivas, né, não emergenciais, assim como o atendimento ambulatorial dessa equipe foi suspenso. Porém, nós já retornamos desde, acho que foi de março, abril desse ano, todos os atendimentos voltaram às consultas ambulatoriais, assim também como as cirurgias. Houve uma parada grande até na cirurgia, porém, nós fizemos algumas cirurgias a mais, aos sábados, para tentar andar com essa filha, e hoje em dia, nós conseguimos avançar bastante, graças a Deus. A demanda reprimida quase já não existe. Doutora Carla, muito obrigado pelas respostas, agradeço o seu tempo aqui, as suas informações foram muito esclarecedoras para a gente. Eu que agradeço o convite, estou à disposição, convido a TV, se tiver oportunidade de ir presencialmente, conhecer o nosso serviço, nós estamos de portas abertas. Perfeito, muito obrigado. Obrigado a você que nos acompanhou também, chegamos ao fim dessa edição, lembrando sempre que somos emissora pública, e por isso tratamos aqui de temas de interesse público. Hoje foi mais um belo exemplo disso. Obrigado e até a próxima.